Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galerinha, meus pimpolhos e pimpolhas, e aí, e aí, onde é que a gente tá hoje? Quarta-feira, quarta-feira, onde é que a gente tá, onde é que a gente tá? É isso aí, hoje a gente tá num lugarzinho muito legal também, que hoje estamos aqui na Orla Talmanã, aqui um lugar muito legal aqui de Boa Vista, onde o pessoal aqui vem pra socializar, aqui ó, tem um restaurantezinho aqui chique, tá? Se tiver platinha, dinheiro, money, vem aqui comer um camarão, algum bebê bacana, uma, opa, um refrigerante que vocês não tem idade, tá bom? É isso aí, olha que bonito aí, temos aqui ó, pesquisinho aqui, como é que é aqui ó, do lado do rio branco, olha que legal, o pessoal pescando aqui com seus malhados, ó, essa Orla aqui ó, que bonito, tem essa parte alta, e aqui que não dá pra ver que ela tá, estão arrumando ela, que por enquanto a gente não pode entrar, ó, a parte baixa aqui ó, essa parte alta, olha aqui ó, então aqui eu pesquisei pra vocês, quer dizer, mereme, olha, quer dizer, aqui ó no Makuxi, arco-íris, e enquanto lá de baixo que tem, ela é chamada de, o Eikepá, e quer dizer, nascer do sol, olha que legal, quando você vem aqui em Boa Vista, ó, aqui é um bom lugar pra você tá passeando, aqui ó, tem aqui os restaurantes aqui em cima, restaurante lá embaixo, restaurante aqui do lado, tem todo lugar que você vai ficar tonto, é isso aí, mas, sem perca de tempo, nossa aula de hoje é o que, jovem mancebo, jovem garotinho, jovem garotinha, hoje é quarta-feira, então, qual é a aula de hoje? Bora pra aula, né? Tô, botar aqui o óculos do saber, e vamos lá, hoje quarta-feira temos matemática e história, matemática e história, é isso aí, hoje, você vai pegar o seu livrinho de matemática, qual é a corzinha dele? Verde, é isso aí, na verde, você vai lá na página 38 e 39, você vai responder as questões o que? As questões 1 e 2 no próprio livro, só isso, só um... tranquilinho pra vocês, é isso aí, no próprio livro número 1 e número 2, na página 38 e 39, leiam bem, tá? Vamos treinar a leitura, bem legal, aí, o que mais? Aí, vamos pra história, história, temos aí no livro lá, interdisciplinar de novo, o vermelho pegou, você vai lá na página 48 e 49, na 48 e 49 tem aí três questõezinhas, você vai fazer no caderno, no caderno, bem bonitinho, não se esqueça, não quero nada no livro, é no caderno, por quê, professor? Porque na portilha aí embaixo, que eu vou mandar pra vocês, vai ter mais outras três questõezinhas que eu vou também escrever junto com as três do livro, que você vai escrever no caderno, escreva, vai ser um total de quanto, gente? Seis questõezinhas que você vai estar respondendo e me mandando, já, já, a gente vai estar passeando, estão vendo aquela pontezinha lá, é longe, já, já, amanhã, acho que amanhã ou depois, não sei, a gente vai dar uma passadinha lá, tá bem? Já nós vamos conversar, legal? É isso aí, pessoal, temos hoje matemática e história, entendido? Já, já vai estar a portilhinha, beijão, e aí, estão gostando da nossa passeada, conhecendo os pontos turísticos e monumentos aqui de Boa Vista? Legal, gente! Então, é isso aí, então, vamos com tudo, coloca máscara e vamos que vamos! Até amanhã!